Nerdista e todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, novamente de férias do COD, a gente tirando esse tempo aqui para experimentar um novo joguinho e também criar conteúdo pra vocês no YouTube. O assunto de hoje continua sendo Genshin Impact, esse RPG de ação maravilhoso, e hoje eu trago pra vocês os quatro primeiros personagens do jogo, pra gente considerar se vale ou não a pena upá-los e mantê-los na par e utilizá-los, criar arma pra eles, etc, melhorar os personagens, até porque melhorar um personagem nesse jogo exige bastante tempo e esforço. O primeiro personagem é o Viajante, ele pode ser um homem ou uma mulher, você vê um pouquinho da história deles no começo, você pode renomear esse personagem como você quiser, mas ele é referido durante a história como o Viajante. O Viajante começa com habilidades de vento, ele tem um redemoinho, um furacão como Ultimate, e como a sua habilidade elemental, ele tem uma espécie de um Rasengan pra quem curte Naruto, que é uma explosão de vento na frente dele. Uma peculiaridade do Viajante é que ele consegue mudar de elemento conforme ele faz oferendas pra outras estátuas de outros deuses. Então eu posso mostrar aqui pra vocês que eu estou com o Viajante com o elemento Terra, e aí as habilidades dele mudam muito, ele cria essa pedrona aqui, dando dano, afastando os oponentes, e também pode ser usado pra exploração. No Beta Chinês só temos habilitadas duas regiões, tem a região do Vento, que é essa daqui, onde a gente tem algumas estátuas do Deus Vento, que caso a gente se ofereça a elas, nós podemos usar os poderes do Vento, e tem a região das Pedras, que é essa aqui, né? A região do elemento Terra, onde se a gente se oferecer pra estátua de Terra, a gente absorve esses poderes. Tudo indica que a partir do lançamento serão liberadas mais áreas, áreas relativas aos sete elementos que nós temos no jogo. Então nós temos água, fogo, eletricidade, nós temos natureza, nós temos terra, nós temos também gelo e vento. Então são sete no total, provavelmente são sete áreas, e esse nosso viajante vai poder assumir sete formas diferentes de personagem. A Ember é uma arqueira, é a personagem com a qual você tem contato primeiro no jogo, e ela é do elemento fogo. Ela tem aqui um dummy, uma marionete, que atrai os inimigos a bater no dummy, depois de um tempo ela explode, causando dano de fogo. Além disso, ela possui também um negócio chamado modo atirador, que é quando você acumula o tiro dela, e a flecha dela não é mais uma flecha física, é uma flecha que causa parcialmente dano de fogo. Então você tem os ataques básicos, todos os adversários têm ataques básicos. Aqui são os básicos da Ember, aqui são os básicos do viajante, ele usa uma espada curta, né? As armas do personagem nós não podemos mudar, o viajante usa sempre a espada curta e a Ember usa sempre o arco. O que a gente pode fazer é procurar um outro personagem que use outro tipo de arma e outro elemento para que a gente tenha a combinação desejada. A Ember é um excelente personagem para você manter distância e conseguir queimar os adversários antes de causar alguma reação elemental utilizando fogo. Pode ser de vaporização, pode ser de sobrecarga, né? Os elementos eles se combinam para que haja mais dano e a Ember faz isso com bastante maestria. O dano dela é relativamente bom para o começo, eu adorei jogar com ela, mas no final do jogo ela não é um personagem muito surpreendente. O terceiro personagem com o qual nós nos deparamos é o Keia, é um personagem do elemento gelo. Ele também usa uma espada curta, uma espada de uma mão, eu não achei ele um personagem muito impressionante não, até porque o elemento gelo ele não tem tantas interações interessantes. Você congelar o personagem faz com que o personagem fique duro e resistente a dano físico, então se você congela o personagem e tenta bater nele depois você não causa quase nenhum dano. Caso fosse um personagem de gelo que tivesse uma arma pesada, como um martelo, um porrete, uma arma grande para realmente bater, aí sim ele causaria dano de quebra. Você congela um oponente, você pode quebrá-lo e esse dano é crítico. No caso do Keia, essa espadinha não faz o trabalho, então achei um personagem muito mequetrefe, é um personagem que eu simplesmente não usei, mas é um personagem que inevitavelmente você vai ter na party e de vez em quando você vai precisar de habilidades de gelo e terá que ativá-lo. A Lisa é uma personagem maga, ela usa um catalisador, que é um livro, nós temos vários tipos de catalisador, pode ser uma varinha, pode ser qualquer tipo de objeto, no caso ela usa um livro, ela é a bibliotecária dos Cavaleiros de Favonius, que é uma organização que protege a cidade de Mondstadt, a gente vai ver na história, Mondstadt é aqui, e ela é um personagem mago do elemento eletro, que é eletricidade. Então ela ataca com ataques básicos elementais, ela não causa dano físico de forma nenhum, então se você quiser bombar os status dela, é legal que você invista em status elementais. O Ezinho dela, que é a habilidade elemental, é área, você precisa carregar no máximo pra ela atingir essa área toda, se você não carrega no máximo, ela só solta uma bolinha de raio, que é bem frustrante, então essa habilidade, raramente você consegue usar ela de forma muito eficiente, a não ser que os personagens estejam batendo em outra coisa, distraídos, congelados, paralisados, ou de outra forma, senão ela só faz isso aqui, ó. Então ela acumula um pouquinho e solta uma bolinha. Então essa habilidade elemental dela eu não achei muito útil, mas como o ataque primário dela já causa status elétrico no seu alvo, geralmente é o que você precisa, espalhar o status elétrico pra vir com outro personagem, combar e dar um dano absurdo. Agora, o Qzinho dela, a ultimate dela, é maravilhosa, que é essa lanterna aqui, que qualquer inimigo que entre dentro dessa área começa a tomar raios, começa a tomar choque dessa lanterna, e aí o dano disso é muito forte e o adversário fica infligido com dano elétrico, com status elétrico o tempo inteiro. Então interessantes combos pra você fazer desde o começo. Exemplos de interações elementais para o começo, meus personagens já estão um pouquinho mais fortes, então eu peguei aqui uns adversários nível 24, é você, por exemplo, colocar fogo com a Amber e pegar o Traveler, né, o viajante, e usar a sua habilidade de vento pra espalhar esse fogo. Você pode ver que ele potencializou a habilidade de fogo num nível muito maior, conseguiu derrubar o oponente. A Lisa, quando ela interage com personagens que estão queimando, ela dá um dano de sobrecarga, tá ali, ó, sobrecarregado, que é um dos danos que melhor escalam no jogo, né, eu vou fazer isso de novo com a Amber aqui, coloca fogo no alvo, vem com a Lisa e sobrecarga. Sobrecarga, não tô pegando ali, ó. Você pode segurar também, um ataque carregado, ó, sobrecarregado, dá um crítico bem gostosinho. O Keia, ele deixa ali o seu status gelo, não tá muito upado, porque eu não joguei com ele, mas você pode combar gelo com fogo e fundir, você pode combar eletricidade com gelo e ter supercondutor. Quando você comba dois elementos, eles causam um dano bônus e também tem um status. Pode ser diminuir a velocidade, você pode ver ali que tá com o statuszinho do mob, ele ficou em cima da pedra ali, que bizarro. Vale lembrar que com a Amber, se você acertar a cabeça, você causa dano crítico também, então sempre tente acertar os headshots pra que você consiga o maior dano possível. Então, são esses tipos de dano que podem ser causados. Vale lembrar que o vento, ele sempre espalha, ele não causa o elemento, ele não aflige o elemento vento nos adversários, ele simplesmente espalha. Eu vou causar aqui um elétrico, né, coloquei elétrico em um, e aí eu coloquei o espalhamento. Você pode ver que pegou ali na tocha, né, então todo mundo tá queimando, e também eu espalhei o elemento elétrico que causou uma explosão. Vale a pena citar pra vocês que os quatro primeiros personagens do jogo são bons personagens, mas não são personagens de elite. Como é um jogo baseado em gacha, baseado em você tirar, é como se você estivesse comprando pacotes de figurinha, né, a empresa quer que você gache, quer que você jogue, quer que você perca tempo, invista tempo farmando, eles não vão te dar um personagem top tier logo de começo pra você jogar, pra você experimentar. Você vai ter que construir a sua equipe com personagens novos que você vai descobrindo ao longo da sua jornada. Então, a princípio, nenhum desses personagens seria utilizado numa composição de endgame, só pra deixar muito claro pra vocês que talvez não seja realmente o caminho a ser seguido. Então, não invista muito esforço em armas, equipamentos e etc pra estes personagens. Espere pra você entender um pouquinho mais do jogo e fazer essas decisões mais para frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, essas dicas aí para o começo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga e como um ogro. Um beijo do ogro e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Osیつ Mestos Ou menos o que um ero e� ouro, como um ero, tem treasury preferential. decentralizando a parte de onde umograd pãe e como umograd pãe e como umograd pãe tem habitatsので de вже lamento de grau,